E aí gurizada, bora continuar aqui nossa série de GTA 3 E por falar em GTA, olha só que maneiro os caras conseguiram fazer um mapa do GTA Vice City Olha só, não falei Vice City, não falei Vice City, eu sempre falo Vice City Os caras conseguiram enfiar o mapa inteiro do GTA Vice City no GTA 5 Ainda preciso testar esse mod aí Nossa, cheguei destruindo o carro da Yakuza, mano Mas muito louco, né mano, os caras conseguiram enfiar o mapa do jogo dentro do GTA 5 Eu preciso testar ainda pra ver como é que funciona aquela parada Então vamos começar a primeira missão aqui com a... A Vamos pra A It's my handsome handyman Maria's all tied up at the moment, but I'll tell her you called It's time you met our man inside the LPD Here's a payment for the last little job he did for us He is understandably cautious Get to the payphone in Torrington as quick as you can And await his instructions Asuka Asuka, mano, é só lembrar de Asuka Pronto, lembrei de Asuka Lembrei do nome dessa mina Tá, vamos pegar o carro aqui que o bagulho tem tempo, mano Cheguei aqui no bagulho destruído 1322 pra chegar lá no telefone Mano, a voz dessa mulher, cara Me dá um prazer, mano Sério Quem é a dubladora dessa mina, mano? Ela fala... Meu Deus do céu A voz, ela é aveludada, véi Vocês não concordam não, mano? Puta merda Vamos lá Tem que chegar lá no telefone Payment phone, eles chamam, né? Mas acho que vai ser um telefone qualquer Vamos ver como é que vai ser E vocês sabem, né? Essa parada do mapa Eles conseguiram botar o mapa do GTA Vice City Dentro do GTA V Não é uma parada nova, não Eles fazem isso há muito tempo já Em diversos jogos, né? Mas vai ser só o começo aí Vai ter tudo que é tipo de mapa Vai ter até Nooktown do Black Ops 1 No GTA V Pode ter certeza, mano Que? Porra é essa, véi? Eu já cheguei no telefone E vai mandar pra outro telefone? Sério mesmo? Porra Será que a missão vai ser isso agora, mano? Quero só ver Vamos dar um chego pra lá, então Tá cheio da névoa aqui New York City New York Então a gente vai passar por aqui Pelo Times Square Times Square Fajuto Do Camelô Eu li em algum lugar Que o GTA III é o primeiro jogo Open World Vamos dizer assim O primeiro sandbox É verdade isso daí? Eu não sabia disso não, cara Mas enfim Vamos chegar aqui no telefone Ó, vai ser de telefone em telefone o bagulho Realmente Vamos ver Vai tomar o teu cu, véi? Nossa, cara Que palhaçada é essa? Tô sendo feito de trouxa aqui, mano Agora tem que ficar atento 1 minuto e 47 Ah, não posso abrir o mapa, mano Eu não vou subir por essa ponte aqui Porque eu Nem sei pra onde ela vai levar, mano Vamos assim Temos 1 minuto e 40 E o bagulho não vai subindo o tempo não, né, cara? É esse tempo que a gente tem e já era, mano Mais uma missão de corrida, véi Basicamente O último episódio de GTA III Foi só isso, né, cara? Missão de corrida Pegar carro Levar pra lá e pra cá E pá Tá, vamos ver qual é que é aqui Sai da frente, véi Tá, vamos lá então Vamos lá É óbvio que vai ser lá no outro lado da cidade, né? Ai, 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 ai Mano, qualquer encostadinha aqui nos carros Desestabiliza tudo, né, cara? Eu lembro até do Watch Dogs Que não tem nem como bater nos carros direito Tipo, tu encosta neles O carro desliza O teu carro desliza pelos outros carros Tipo, os carros não te atrasam naquele jogo Vamos lá Ai, ai, ai Tá, estamos quase chegando 43 segundos Esse aqui tem que ser o último, cara Senão vai ser complicado, mano Banheiro do parque? Tem tempo a ida, véi Puta merda, mano Ah não, acabou Acabou o tempo Acabou o tempo Beleza Missão cumprida Por agora Vamos ver Banheiro do parque Ah, isso aqui é pra ser o Central Park, mano Sério? Caralho Que bizarro, velho O Central Park está aqui, mano Cadê os banheiros, véi? Ah, tá aqui embaixo Que doido Você deve ser o novo Arranboy Você tem o dinheiro É tudo aqui? Eu sei o que você acha Um outro cabrinho Bem, é um mundo cabrinho Só porque eu perdia alguns parceiros Esses carros da Associação Internacional começaram a se sentir Eu acho que eles podem me sentir Bem, essa cidade é uma grande aberta aberta Mas eu vou precisar de uma ajuda non-union E se você está interessado Você sabe onde me encontrar Caralho Eu fui saindo aí na arrogância Como é que é isso aí, velho? 11 mil dólares Missão simples Muito simples Eu estava até pensando Se eu falhar essa missão, cara Eu vou ter que fazer toda essa corrida de novo Nossa, olha o trapo que está esse carro Meu Deus do céu Então a gente abriu mais um personagem aí Mais novas missões A gente vai fazer agora uma A gente vai fazer agora uma missão com o O Kenji, né? Eu não queria pegar esse carro Eu queria um carro diferente Mas tudo bem Eu vou ver quanto ele aguenta até lá Cheguei chegando e bum Explodindo o carro Vai E beleza Agora só tem um probleminha Agora quando eu entrar na missão aqui Não vai ter mais nenhum carro Espero que não seja uma missão com o tempo Pô Quando o problema se derrubar O malo 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 se derrubar O cartel colombiano Há ignorado O pedido de repetições Para deixar nosso interesse Em liberdade Bem só Agora eles estão negociando Com os jamaicanos Para nos derrubar Eles estão finalizando Um negócio Across a cidade Pegue um dos meus homens Pegue um carro de carro E vá pagar Os colombianos A nossa honra Demanda Que você deixe ninguém vivo Iardi Que diabos É um Iardi Ah O cartel espera Um integrante do Iardi Roubar um carro da Iardi Ao norte Você encontrará um Em Newport Beleza Por enquanto eu estou com Essa Ferrari testa rosa Vamos ver onde é que tem Um Iardi Só que Newport Eu não lembro de que é Vamos na direção do norte Para ver se a gente encontra Tem que ficar de olho Ali no nome dos locais Ali no canto da zela Para ver quando é Ai, 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 ai Ui Quando é Newport Hum Vamos ver Eu acho que esse aqui É um Iardi Vamos ver É Só pode ser Só pode ser Beleza É isso aqui O jogo dizia que estava Para o norte Newport Mas na verdade Newport É essa parte Lateral Vamos dizer assim A parte do leste Por que vocês não falaram O leste Será que foi erro de tradução Cá É aquela parte lá Onde a gente pega O carro da Yakuza Manja Mas enfim Tinha vários carros desse aqui Dos Yardies espalhados Óbvio que eu tive que dar uma pesquisada Para ver como é que era A aparência do carro Bom O freio não é muito bom Então vamos chegar aqui no objetivo Caralho Que freio horrível Mais rápido Mais rápido Esse é o carro dos jamaicanos Os encontros Estão feitos Estão feitos Estão feitos Boa tradução Vamos nessa então Será que o cara Será que estava escrito Ardon Daí o cara escreveu Estão feitos Bom Isso não veio ao caso Vamos nessa então Estacionamento Do hospital Cara Toda hora Tem nego Dando tiro em mim Cara Isso é muito chato Caralho Onde é que entrado Isso aqui mano Vou ser hardcore Vou ser Jorge Olha aí Olha aí Que jorjada Deus o livre Mate todos os colombianos Vamos lá Se eu tivesse uma arma Seria bacana Tá ligado Vamos fugir Que meu Deus do céu Vou morrer Eu estou sem armas Eu esqueci de comprar arma Puta que pariu mano Vamos esperar o cara Matar alguém ali Mata alguém aí brother Ih mataram meu brother E agora Ih fudeu Fudeu Eita porra Eu tenho que procurar Alguma arma por aqui Nossa mano Eu não fui prevenido Vamos roubar um carro aqui E atropelar o maluco É o único jeito Só que se tiver alguém Com um shotgun Eu estou ferrado Vamos lá Vamos lá É um É dois É três Ah mano De carro é sensacional Não tem erro Essa é minha arma Não tem como pegar a maleta ainda Tem que ser a pé Deixa eu matar os carinha aqui Só pra me livrar Ué Ah não Já matei todos véi Nem reparei Deixa eu só pegar as armas deles então né Só pra garantir Tem umas arminha Ah Perdi véi Bom Tudo bem Não tem problema não Vamos pegar a maleta E se embora Pasta coletada Eu tenho que destruir esses carros Ou não Eu não entendi Eu tenho que destruir Puta merda Vou ter que ver o bagulho de novo véi É uma armadilha da Yakuza Cara Destrua os veículos Beleza Ainda bem que eu vi isso né Imagina Então como é que eu Mano Já era Acabou Acabou a munição Cara Eu sou um fugido né Puta que pariu Vou ter que bater um carro no outro Mano Vamos fazer isso Que bosta velho Foge Nossa Que maneira sensacional De destruir dois carros Cara Isso é uma coisa linda Explode Bum Leve a maleta de volta Para o cassino Bom Vamos trocar de carro aqui Porque a situação Tá tensa ali véi Bom Desde que eu não precise Continuar com aquele carro Tamo de boa né Que ótimo Vamos subir escadinha aqui Vai 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 Boa Olha cara Eu sempre dou um jeito né mano Sempre dá para dar um jeito Mas para a próxima missão Eu terei armas Não dá para começar Nenhuma missão aqui Sem armas O problema é que Nos GTAs antigos Quando tu morre Tu perde todas as tuas armas Ou então quando tu é Capturado pela polícia Então sempre é bom Lembrar de comprar Algumas armas Antes de começar uma missão Isso era mais Requerido assim No GTA Vice City E pelo jeito No GTA 3 Mas o GTA San Andreas É um jogo mais fácil Não é Tão impossível assim Tu terminar alguma missão Sem armas Até porque tu pode chegar Num maluco Que está com uma pistolinha Matar ele E depois ir progredindo Nas armas Desse jeito Dentro da missão mesmo Então vamos nessa Sai Sai da frente Filho da puta Chegar no cassino Aqui Terminar a missão Cadê Cadê o bagulho Vou ter que subir Eu vou ter que subir Isso sério Pela primeira vez Então vamos ver Como é que é então Vamos lá Se bem que não tem Ah não Antigamente não tinha Indicação de que o bagulho É em cima Então a gente realmente Vai ter que subir No terraço aqui Vejamos Tomara que tenha Uma sniper aqui Mano Caralho O helicóptero Que não funciona Olha que da hora Olha que legal Onde é que é Essa merda Não é esse o pacote Bom vamos descer De novo Ah finalmente Achei Chegando a pé É que nem Entrar num motel A pé Ou passar no drive-thru Do McDonald's A pé Quem nunca Então tá Tá finalizada a missão Aqui 25 mil dólares Vocês me avisam Sempre que Ah tá de sacanagem Mano O que Como assim Como Como Vocês sempre me avisam Que eu vou precisar De grana Pro final do jogo Aviso recebido Não se preocupem Eu vou economizar Até porque nem tem Como gastar dinheiro Nesse jogo Com o que eu vou gastar Dinheiro se não for Com armas Então vamos fazer o seguinte Agora Nós vamos voltar Lá pra parte inicial Do jogo Pra fazer uma missão No telefone invisível Aí finalmente Chegamos aqui Engraçado que agora A gente não vai mais Encontrar o Joey Aparentemente Porque ele também Era ligado Ao Salvatore Mas enfim Veremos mais tarde Pode Acreditar numa coisa Dessas Ladrões Querendo passar A perna Num ladrão Onde já se viu Ele deixou um carro Aqui perto Vocês entenderam Como é que é o negócio Ele quer acionar O seguro Por causa Por causa de ladrões 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 que ele Mesmo contratou Mano É ali dentro Véi Puta Que pariu Vou ter que dar Toda essa volta Aqui Opa Peraí Deixa eu me lembrar Eu acho que a porta É ali Vamos de carro Que é mais rápido Ó Caminho mais curto É pra cá Já entrei aqui Antes Mano Não Confundi É o mesmo caminho Vamos lá Mesmo distância Eu quero dizer Vamos ver Qual é que é o carro Que o cara deixou aqui Um carrinho super simples Tchutiu 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 Vamos buscar Os assaltantes Vamos ver Qual é que vai ser Então Trazer eles pra cá Pro maluco O Marty Dar uma lição nele Será que a gente vai ver A cara desse Marty A gente nunca vê O rosto Dos caras Que falam no telefone Agora é o seguinte Ó Você sabe o que tem Nessa parte do mapa Né pessoal Maluco os filhos da puta Com shotgun Tem que cuidar muito Pra não encontrar eles Mano Se não é dois tiros Eu já ero Eu já ero Levels para a fábrica Do bitch and dog food Bitch Pra quem não sabe Né Bitch É cadela Né Inicialmente não era um Uma palavra Pejorativa Né Mas acabou se tornando Né Bitch Cadela Mas Tu pode Usar a palavra Bitch Pra se referir A uma cadela Tá ligado O que é meio óbvio Mas tudo bem Vamos lá Chego pra cá Assustar os carinhas Vamos ver o que vai acontecer Né Você sabe o que aconteceu Aquela vez Né Deu aquele barulho esquisito Lá E o cara morreu Lembra Aí Aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Prepare-se para o barulho Caralho O mesmo barulho Sério Que que o cara tem ali Que diabos Esse cara tem Dentro Dessa fábrica De novo Peço para vocês Sugerirem Deixem nos comentários Que tipo de máquina Que tipo de morte Os caras sofreram Ali dentro Que coisa bizarra Que viagem Então a gente vai pintar O carro aqui Livrar ele De qualquer evidência Na verdade Achei engraçado Que a gente não A gente não vai A gente não vai levar O carro lá Para aquela máquina Para desmagar ele Não vai ser necessário Aparentemente Então tá Vamos dar um chego Para cá Sabe que ainda tem Uma A Noé ali embaixo Ainda tem uma missão De telefone Que é outro telefone Que aparece no mapa Que a gente pode fazer aqui Acho que no próximo vídeo Eu já começo fazendo Essa missão E vamos lá Eu só preciso Trocar a pintura Mas a questão do motor E o dano no carro Não tem problema Então acredito Que se eu bater ele Não vai falhar a missão Digo Não vai me retardar Não vai fazer Com que eu precise Levar o carro lá de novo Mas de qualquer jeito É melhor evitar Vamos levar o carro De boa aqui Sem bater Tirei uma lasquinha Ali Mesmo local Vou ter que dar Aquela volta de novo E eu vou Continuar me perguntando Que diabos De máquina Esse cara tem ali dentro Uma máquina De processar comida De cachorro Que o cara usa Para botar a cabeça Dos malucos ali dentro Só pode ser isso Mano Espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Por favor Deixe seu gostei Seu favorito E é isso aí Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau